Vamos falar do Goiás Esporte Clube, que jogão foi aquele, rapaz, o Goiás tá demais, hein? O Goiás engrenou ali a sexta marcha, ninguém segura, ontem foi contra o Goianésia lá na Serrinha e debaixo de um toró d'água danada e caindo na água dessa... Rapaz, não precisou parar não, né? A drenagem lá foi boa, rapaz, do jogo do dragão até cancelou o jogo. Olha o Paulo Baia, que isso, Paulo Baia, rapaz, como bate bem na bola, ó, falta ensaiada, tirou e bateu no canto, o goleirão foi, mas não deu, rapaz. 1x0 pro Verdão, e olha o Paulo Baia de novo, só dá o Paulo Baia no jogo, quer ver? Ah, opa, mal. Ah, não, o goleiro era o Juninho, Juninho tocou pro Alano. Foi, tocou na mão, pênalti, pode cobrar. Agora é o Alano que cobra, com categoria, canhotinho, colocou na rede e foi lá comemorar com a torcida, a torcida que outrora pegava no pé do Alano. Agora, depois desse gol aí, a atuação tá jogando bem o Alano. O pessoal já tá gostando dele. Ali teve uma confusão danada na área, caba chutou e tal, e aí na sequência o VAR chamou e falou que o zagueirão ali, o número 3, deu uma cotovelada no jogador do Goiás. Rapaz, eu vi, revi, revi e tal, eu não daria esse pênalti não. Mas o hábito deu, o VAR deu, o Paulo Baia foi lá, cobrou com categoria, colocou no canto e fechou o placar. 3x0 o Goiás, pra cima do Goianésia. Verdão, 21 pontos conquistados. Segue o líder, ninguém segura o Verdão nesse campeonato. O único time do Goianão que ainda não perdeu pra ninguém. E domingo, 4 da tarde, vai enfrentar o Iporá, lá também no estádio da Serrinha, fazendo dois jogos seguidos em casa.